Dentro do curso técnico em informática, é claro que você terá toda uma base para o desenvolvimento tecnológico, desde a parte essencial da computação até a programação e desenvolvimento de softwares que atendem empresas do nível regional e até mesmo nacional. Eu me formei no curso técnico subsequente em eventos no Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. Lá, eu tive a oportunidade de aprender a me portar em frente de uma câmera, a me portar em uma cerimônia, seja ela de formatura, seja de um casamento. Aprendi a organizar eventos, trabalhei minha oralidade, minha expressão corporal e aprendi que o organizador de eventos, ele precisa estar preparado para tudo. Você consegue se desenvolver através de inúmeras outras oportunidades que o Instituto oferece ou que ele te apoia. Posso te dar um exemplo, fui aprovado em alguns concursos e alguns cursos de caráter internacional, como cursos em computação quântica, como oportunidades voltadas para a área de engenharia aeroespacial. Tivemos a oportunidade de aprender a teoria praticando.